Sinceramente, você pode se abrir comigo Honestamente, eu só quero te dizer Que eu acertei o pulo quando te encontrei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou o pulo quando me encontrou Você acertou o pulo quando me encontrou Então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio nos trazer a escuridão E aí então eu abri meu coração Porque nada é em vão Gostei do seu charme, do seu brum Gostei do jeito como rola com você Gostei do seu papo e do seu perfume Gostei do jeito como rola com você Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou o pulo quando me encontrou Acertou o pulo quando me encontrou Então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio nos trazer a escuridão E aí então eu abri meu coração Porque nada é em vão Muito obrigado Obrigado